O Cristo que levanta, o Cristo que alegra, o Cristo que satisfaz, o Cristo que fortalece, o Cristo que fortifica, o Cristo médico, o Cristo Senhor, o Cristo rei, o Cristo pastor, o Cristo amigo, o Cristo... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Estou de volta para lhes apresentar um versículo por dia. Meu texto hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59. Eu quero tomar o versículo de número 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Que versículo sério? Que mensagem forte? Deixe-me repetir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Eu quero indirijor hoje com muito temor a Deus, a todo o povo de Deus que está acompanhando pacientemente, diligentemente, devotadamente estas meditações diárias. Eu quero trazer uma palavra de advertência, a fim de que todos nós multipliquemos a nossa comunhão com Deus. Meu tema hoje é Seis barreiras que impedem nossa plena comunhão com Deus. Você sabe, pela Bíblia Sagrada, que nós fomos criados para desfrutarmos da extraordinária benção da comunhão com Deus. A Bíblia fala que a nossa comunhão é com o Pai, a Bíblia fala que a nossa comunhão é com o Filho e a Bíblia fala que a nossa comunhão é com o Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, está escrito que fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão. Ter comunhão significa ter uma amizade profunda e perfeita. Ter comunhão significa haver uma possibilidade de relacionamento sem dificuldades, sem impedimentos, sem tropeços, sem barreiras. Mas o que acontece conosco muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, é que nós percebemos que a nossa comunhão não está fluindo tão facilmente, não está tão brilhante como deveria ser. Parece que há alguma coisa emperrando essa atmosfera de intimidade espiritual, de comunhão, de aproximação, de relacionamento conosco, entre nós e Deus. Seis barreiras que impedem, que dificultam, que causam tropeço a nossa comunhão com Deus. Eu começo pelo próprio versículo que usei para tema, Isaías 59, versículo de número 2, o pecado. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Está escrito por João em sua epístola, toda iniquidade é pecado. É impossível manter uma comunhão regular, normal, fluente com Deus, se há pecado. Davi desfrutava de uma comunhão magnífica com Deus. Ele não precisava de intermediário, ele falava com Deus e ele perguntava, Deus respondia. Ele suplicava, Deus atendia. Era linda essa comunhão. Mas o dia que Davi pecou, a comunhão foi quebrada. E foi necessário que Deus mandasse o profeta Natan para falar com Davi. Se você quer ter uma comunhão perfeita com Deus, livre, sem impedimentos, mantenha-se livre do pecado. Mantenha-se dominador do pecado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Em segundo lugar, uma barreira que afeta a nossa comunhão com Deus é a incredulidade. Você sabe que está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 20, diz assim, Pela sua incredulidade, os ramos foram quebrados. Naquele complexo capítulo, que é o capítulo 11 da Epístola aos Romanos, é uma teologia muito profunda, mas graças a Deus que o Espírito Santo nos ajuda a entender. Paulo está falando sobre o grande mistério de que nós somos ramos de uma grande árvore que é o Senhor. Mas diz a Bíblia que a incredulidade quebra os ramos, e ramos quebrados caem da árvore. Ramos quebrados perdem a possibilidade de serem alimentados regularmente pela seiva, que é o normal para qualquer árvore, para qualquer planta. Se você não crer firmemente em Jesus, sua comunhão estará afetada. Eu rogo a Deus para que multiplique a sua fé, para que toda a incredulidade seja desfeita. Em nome de Jesus e sob a autoridade do Espírito Santo, eu repreendo todo o Espírito de incredulidade que persegue você, que tortura você, para que você desponte com uma nova fé e faça coisas grandiosas para Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A terceira coisa que pode impedir a nossa comunhão com Deus, dificultá-la, reduzir a sua grandeza e enfraquecer a sua afluência, é a idolatria. Não estou falando de adorar ídolos dos quais você já se libertou há muito tempo. Estou falando de uma outra idolatria que pode acontecer no meio do povo de Deus. Sabe quem fala sobre isto? É o apóstolo João. Capítulo 5, de sua primeira epístola, versículo 21, ele diz assim, Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esses ídolos não são de madeira. Esses ídolos não são de gesso. Esses ídolos não são de prata, nem de ouro, nem de barro. Esses ídolos são ídolos espirituais. São coisas que nós vamos ponto dentro do nosso coração e vão tomando uma primazia, vão quebrando a nossa prioridade que era Deus. E de repente nós vamos ver que estamos mais interessados nessas coisas do que no Deus e verdadeiro. Idolatria afeta profundamente a nossa comunhão com Deus. Eu lhe peço generosamente, dê uma olhadinha muito rápida aí. Vasculhe a sua mente, a sua memória. E veja-se no algum ídolo espiritual que está tomando posição muito forte na sua vida, está deixando Deus em segundo lugar. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tudo aquilo que é bom, que é proveitoso, que é importante para nós, deve ser mantido, mas nada acima de Deus. Absolutamente nada. Quantas coisas inúteis e levianas, essas nem precisam falar. Elas não precisam fazer parte do nosso dia a dia. Bom, o próximo elemento que eu quero mencionar, que é uma barreira que impede a nossa comunhão com Deus, é a desobediência. Desobedecer a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos dizendo que a sua soberania não nos interessa. Quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos dizendo que a sua palavra já não tem o mesmo valor de antes. Oh, que coisa triste. Sabe o que diz a Bíblia sobre desobediência? Hebreus capítulo 4, versículo 6, falando sobre o povo de Israel, que saiu do Egito e não entrou em Canaã. A Bíblia diz assim, não entraram por causa da desobediência. Imagine, milhares e milhares e milhares de pessoas, na verdade contavam-se aos milhões, somente duas pessoas entraram em Canaã. Somente duas. Toda aquela geração se perdeu no deserto. Por quê? Por causa da desobediência. Oh Deus, ajuda-nos. Nós não podemos te desobedecer. Nós queremos te obedecer para que a nossa comunhão contigo permaneça ativa, permaneça brilhante, permaneça de tal maneira fluente que nós sintamos que falamos e tu nos ouves. Tu nos falas e nós ouvimos. Tu mandas e nós atendemos. Nós te pedimos e tu nos dás. Glória seja lá do nome do Senhor. O quinto elemento que eu quero mencionar hoje, que é o impedimento, que é uma barreira, que afeta a nossa comunhão com Deus, é a dúvida. A dúvida é parente e chegado da incredulidade, mas não é a mesma coisa. A pessoa que é incrédula, ela não acredita no que Deus pode fazer. Um manto de incredulidade que cobre o coração dos pecadores, os impede de vir a Cristo. E esse se torna, então, o pior pecado, porque a Bíblia diz que não crê, não verá a vida, mas a ilha de Deus sobre ele permanece. Agora, a dúvida é acreditar numa coisa, mas não acreditar nele, noutra. Por exemplo, acreditar que Deus pode fazer, mas pode fazer com outra pessoa. E eu creio que Deus cura, mas cura os outros. A mim não. Isto, como pode-se entender uma coisa desta? Se você já sofreu esse tipo de tentação, esse tipo de pressão espiritual, que você seja liberto. Que o Senhor tire todo o espírito, todo o sentimento de dúvida, todo o resto maligno de dúvida do seu coração. Eu vou ler o que está escrito na palavra de Deus. Diz assim, O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e laçada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Nem pense, nem suspeite, nem imagine que você vai receber alguma coisa se você está em dúvida. Eu declaro que Deus está lhe livrado, está lhe libertado de qualquer dúvida que porventura se haja arraigado no seu coração. Glória a Deus. Hoje, agora, é o momento de vitória para nós. E nós vamos reativar muito mais a nossa comunhão com Deus. Eu falei sobre o pecado, eu falei sobre a incredulidade, eu falei sobre a idolatria, eu falei sobre a desobediência, e eu falei sobre a dúvida. Mas como eu disse que são seis barreiras, são seis impedimentos, eu menciono a última barreira, negligência. Você pode não estar em pecado, mas está negligente. Você pode não ser incledro, mas é negligente. Você pode não ser idólatra, mas é negligente. Você pode não ser desobediente, mas é negligente. Você pode não ter dúvida, mas é negligente. E a negligência chega a causar um tão mal quanto qualquer um desses outros impedimentos que eu mencionei. Por causa da negligência, cinco virgens jamais puderam assistir as Budas. Por causa da negligência, milhões de pessoas têm perdido o manjar da bênção de Deus. Por causa da negligência, milhões de pessoas não têm comido o fruto da terra dentro das promessas do Senhor, simplesmente porque negligenciaram. Qual é o antídoto para a negligência? Vigilância, determinação, aquela disposição para estar sempre pronto para fazer o que Deus determina. Quando eu li o versículo, você achou que eu estaria trazendo uma mensagem severa? Na verdade, eu estou trazendo uma mensagem de paz, de entusiasmo e de vitória. E eu rogo a Deus que depois destes doze minutos de meditação, você tenha recebido do Senhor uma renovação interior, tão profunda, que você vai sentir e vai dar testemunho de que a sua comunhão com Deus está muito melhor hoje do que ontem. E sabe? Amanhã estará muito melhor que hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Se lhe parece bem, deixe um comentário aí no Instagram, onde está sendo esta mensagem. Ajude outras pessoas a receberem a mesma bênção que você está recebendo. Diga para outras pessoas que você está sendo alimentado, que você está sendo edificado. Juntos, nós vamos ver como melhorará a cada dia a nossa comunhão com Deus. Deus seja louvado para sempre e eternamente. Até amanhã, com o favor de Deus. Não esqueça, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. O Cristo que levanta, o Cristo que alegra, o Cristo que satisfaz, o Cristo que fortalece, o Cristo que fortifica, o Cristo médico, o Cristo Senhor, o Cristo rei, o Cristo pastor, o Cristo amigo, o Cristo... o Cristo favorira, o Cristo Deus. Do Senhor, o Cristo Deus. Amém. Obrigado.